Os usuários do programa Farmácia Popular do Brasil que compram medicamentos em unidades próprias do governo federal ou em redes privadas credenciadas poderão usar receitas por um prazo maior de validade, estendido de 4 para 6 meses. Além disso, passarão a incluir obrigatoriamente o endereço da residência do paciente. As receitas emitidas no ZSF agora tem um prazo de 180 dias. Nós estamos aqui com o prefeito Tchonara, na verdade um benefício para os usuários, né Tchonara? É, com certeza. Esse benefício veio ajudar as pessoas que não precisaria mais ficar mês a mês pedindo uma receita de um medicamento controlado, né? Agora passa a valer 180 dias. Isso ajudaria nós a desafogar os PSFs, né? Tchonara, de uma certa forma desafoga os PSFs e deixa oportunidade para outros pacientes também nos ZSFs, né? Com certeza. O médico no dia a dia, às vezes, teria que estar dando várias receitas para que as pessoas que necessitam no mês a mês, com esse prazo maior, ele estaria atendendo outras pessoas para nova medicação no dia a dia. E outra coisa importante também é que um prazo para que faça o estoque na farmácia popular aqui do Carmo, nas farmácias populares, né? Com certeza. Um prazo maior para que todos os donos de farmácia estariam aprioriando mais a sua farmácia para dar as condições melhor para as pessoas que precisam. O Ministério da Saúde publicou à portaria que, além dos médicos, os farmacêuticos possam preencher as informações do endereço completo do beneficiário. Para gerentes de farmácias, a lei não muda muita coisa. Os benefícios ficam com os pacientes. Para nós, não tem muita mudança, entendeu? Independente de três, de seis, de quatro, o paciente, para retirar, ele precisa da receita dentro da validade. O que muda, o que nós já percebemos, é para os pacientes mesmo, entendeu? Fica mais fácil. Não são todos que têm a facilidade de estar tendo, né? Na presença do médico para estar retirando essa receita. Nós temos muitos pacientes da zona rural, né? E às vezes fica difícil, porque às vezes a pessoa tem que vir e ficar um dia todo para tirar essa receita. Hoje mesmo nós tivemos duas pacientes aqui e elas até, na hora que eu informei, falei só, olha, a partir de agora essa receita, porque foi aviada hoje, falei se essa receita agora vale para seis meses, não mais quatro, né? Acharam ótimo, porque a dificuldade mesmo de estar passando por uma consulta. Para a gente aqui, não muda quase nada. Muda mais para o paciente na questão de ter que ficar voltando para renovar a receita. Com essa mudança, então, de 120 para 180 dias, ele tem uma comodidade maior do que ficar tendo que renovar a receita sempre. Para a gente, não muda quase nada. A gente joga a data no sistema, analisa a documentação, tira as cópias, faz o procedimento necessário da mesma forma. Isso, para a gente, não mudou. Na questão dos valores, teve alguma alteração do governo? Sim, o governo está mudando o valor do repasse daqueles medicamentos que eram no sistema de copagamento, que o cliente pagava alguma taxa, alguma parte do valor dessa medicação. Então, alguns medicamentos que eram pagos, esse valor foi reajustado. Os que eram gratuitos, continuam gratuitos. Os medicamentos gratuitos mantidos pelo governo federal são para tratamento de hipertensão, diabetes e asma e outros 10 na modalidade de copagamento para renite, deslipidemia, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de contraceptivos e fraldas geriátricas.